Primeiramente agradecer ao Ministério Público por essa iniciativa, acho que está de parabéns, acho que os dois momentos de manhã e pela tarde complementam, principalmente a que lidar com profissionais da área, tem uma praticidade sim, e vai nos ajudar a essa atenção, a criança e o adolescente, nessa prática da tecnologia, esse uso ou não uso, como forma, vamos usar ou não. Com certeza está de parabéns e estamos aí para junto a gente formar essa rede.